Hoje em medicina nós vamos falar sobre o pâncreas. Bem, o pâncreas, para muitos médicos, é um órgão muito estranho, porque ele não tem uma cápsula, ele não é revestido de nada, como o fígado ele é revestido, os pulmões são revestidos, o coração é revestido, os rins são revestidos, mas o pâncreas não é. E a gente vai falar hoje só sobre quatro características especiais do pâncreas. A primeira é que ele vai neutralizar o ácido clorídico, que é o HCO3, e ele vai fazer isso com as enzimas que ficam no começo do duodeno. E a segunda é a amilase, que a gente me deu na boca, que tem essa enzima, também tem no pâncreas. Também tem a lipase. A lipase é o quê? É todos os glicerídeos que tem, todos os glicerídeos. E a lipase vai ser uma enzima que vai separar as cadeias de glicerina e ele vai separar. Aí, por exemplo, os triglicerídeos, tria de três glicerídeos de glicerina, então tem três encadeamentos de glicerina. O diglicerídeo dois, o monoglicerídeo um e o glicocerol nenhum. E ainda o protelíticos tem o tripsinogênio e o chimitripsinogênio. É bem difícil. Sempre quando tem gênio, é que precisa ser quebrada. Esse chimitripsinogênio vai passar para o chimitripsino, chimitripsino, por uma enzima que vai quebrar esse gênio e vai ficar só tripsinogênio. Isso daqui é inativo e isso daqui é formativo. Bem, espero que você tenha aprendido alguma coisa e até a próxima. Tchau, tchau.